Falei, galerinha, boa tarde a todos. É possível que eventualmente nas quartas-feiras, eu dei uma atrasadinha de alguns minutinhos na chegada, embora já esteja no colégio desde a 1h30, meu horário de assistência mudou. Então, terceirão, minha assistência de matemática logo antes da aula de vocês. E às vezes, como eles estão cheios de dúvidas, coitados, eu tenho que ficar fazendo as questões, às vezes a última questão, estou finalizando a última questão, quando bate o sinal, até eu terminar e conseguir subir, às vezes dá uma demoradinha, vocês aproveitem então já para ajeitar os cadernos, bater um papinho para dar uma relaxada, porque ninguém é de ferro. E o objetivo é esse, entre uma aula e outra, eu dei uma respirada. Assim, quando bate o nosso sinal, eu também procuro ir lá tomar uma água, dar uma apaziguada, porque eu falo demais também, né? 0409, que belo dia para aprender matemática. A tarefinha é a página 15 e 18, é isso? Confirma? Lá na página 15, pessoal, bem aqueles exemplos clássicos que nós fizemos na aula passada, né? Aliás, que nós já estamos trabalhando desde o ano passado, pelo menos. Então, ó, esse ângulo aqui é 3x mais 3 graus, e esse outro ângulo que é o suplemento, parabéns, ou seja, ele é suplementar ao outro, é x mais 1. Ele ainda disse assim, ó, que aqui é o ponto A, aqui é o ponto O, aqui é o ponto C, e aqui é o ponto B. Seguindo o modelo anterior, ah, não, tem até modelo ali em cima. Encontre nas figuras a seguir a medida dos ângulos indicados. Primeiro, nós sabemos que esse ângulo todo, ó, é 180, não é isso? Então, eu posso afirmar aqui, 3x mais 3 graus, mais x mais 1 grau, é igual a 180. Muito bem, aí é matemática super básica, 4x mais 4 graus é igual a 180, mais, passa menos, ou na verdade subtrai menos os lados, está multiplicando, passa dividindo, ou na verdade, divide ambos os lados, x igual, 44 vezes 460 mais 16, 166, para bem, 44 graus, acabou, não é? Não, porque ele deixou claro. Encontre as medidas dos ângulos indicados. Ele queria o ângulo AOB, e também queria o ângulo BOC. O que é o ângulo AOB? É esse aqui, não é? 3x mais 3 graus, e quanto vale o x? eu vou substituir, mais 3. 3 vezes 144, é 120 mais 12, é 32? É isso? 132 mais 3? 5. Muito bem. Olha, para calcular o ângulo BOC, basta perceber que o BOC é x mais 1, e x é? 44 mais 1, na matemática profunda, 45. E aí, será que rola um trabalhinho, uma questão dessa manhã? Amanhã não, depois de amanhã. Rola? Rola um trabalho milagreiro, levantador de nota, Vídeo aí, me consulta? É, não sei o que, eu estou sentindo uma energia boa no ar, eu acho que vai rolar. letra B, letra B, dá 23 ainda, essa era só a letra A. Olha, muito similar ao anterior, só que ele já garantiu aqui o ângulo reto, e disse então que esses outros dois ângulos medem, 8x mais 9, e o outro, 4x menos 3. Ele deu nomes, ponto M, ponto M, ponto C, ponto A, e ponto O. ele quer saber o ângulo N e O N, e também quer saber o ângulo N e O C, mais conhecido como o N. Aí, galerinha, fala. 8x mais 9, mais 9. Não se briguem, ambos estão certos. Quem somou mais 90, igualou a 180, está certo, porque olhou para esse ângulo, igualou o total. Quem não olhou para esse ângulo, sabendo que ele já era um ângulo reto, somou só os dois, igualou a 90, também está certo. Concorda comigo? Porque se eu botar mais 90 aqui, e mais 90 aqui do outro lado, dá igual a equação dos outros colegas. Então, todos acertaram. Eu acho que aqui acaba ficando um pouquinho mais econômico, só, né? Muita gente, não vai matar ninguém. 12x, mais 6, igual a 90, mais, menos, subtraindo 6 em ambos os lados, fica 84, é isso? e dividimos os lados por 12. Quanto? 7. É verdade, 70 mais 14, 7 graus. Mas, espera aí, quem é o MON? O MON? M-O-N. 8x mais 9, 8x mais 9, vai se transformar em quanto? Vamos ver, 8 vezes 7, mais 9, 56, mais 9, totalizando? 65 graus. Quem é o ângulo MOC? 4x menos 3. Ah, peraí. Se eu substituir, até vai funcionar normal, mas o total não é 90? 90, tira 60, sobra 30, tira mais 5, sobra 25. Só para desencargo de consciência, eu vou substituir. 4x7, 28, e 28 menos 3, 25. Fiz a prova real. Legal. Então, tu vê duas questõezinhas que provavelmente vai ter um trabalhinho milagreiro na sexta-feira, e espero que a galera aproveite para garantir uma primeira notinha gorda para esse terceiro trimestre. É terceiro? É, né? O cara dá atenção, tem menos de 3 meses de aula que eu tenho. 3 meses? Amanhã acabou. Você não vê disso, tem que aproveitar, porque estamos mortos nem percebendo. Então, vamos lá. 18. 18.